Os caminhos de Minas estão mais movimentados e com foco em alerta, em alertar os viajantes. A Polícia Rodoviária Federal está atenta às férias de julho. O fluxo significativo de veículo foi notado nas últimas semanas. É época de férias escolares. O fluxo de veículos aumenta. São os turistas a caminho da praia. A PRF está atenta para a prevenção de acidentes graves nas próximas semanas nas rodovias do Nordeste Mineiro. Todo o cuidado por parte do condutor nas suas viagens, com muita prudência, com muita calma, respeitando sempre a legislação de trânsito, para que os acidentes não aconteçam. Os policiais rodoviários federais estão atentos ao movimento na BR-116. Ela é uma das rotas a quem se dirige ao Nordeste do país. Eduardo, da cidade de Jundiaí, São Paulo, está a caminho de Porto Seguro, na Bahia, pela primeira vez. Ele já rodou 800 quilômetros. É importante, sim. Obrigar a você andar tudo certinho. Tudo em dia, o carro, o pneu, a parte elétrica, assim é bom, sim. A BR-116 tem mais de 400 quilômetros fiscalizados pela PRF de Teoflotone. O policial lembra da constante atenção dos motoristas para viagens seguras. É, também tem um risco, tem a questão das queimadas, a questão da neblina, a restrição de visibilidade. Então, como eu sempre falo, é muita prudência no trânsito. A gente acaba, muitas vezes, colocando na pista o reflexo do nosso dia a dia. Muitas vezes viajamos estressado, isso contribui para o acidente. Então, antecipe, programe a sua viagem. Não consuma bebida alcoólica, nem mesmo na noite anterior, para que a viagem seja segura, tanto a ida quanto a volta. A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas para as viagens de férias que verifiquem a questão da documentação do veículo. Porque a partir de 1º de agosto, começa a cobrança do licenciamento 2023. É, e as pessoas, muitas vezes, acabam somente pagando, não preocupam se o documento foi emitido. Paga-se IPVA, paga o licenciamento e acha, não consulta, achando que o veículo está licenciado. Não necessariamente. Então, é importante que acesse o site do Detran e verifique se o documento já foi emitido, o documento 2023. O policial rodoviário diz que até uma multa dentro da cidade pode impedir a liberação do licenciamento do veículo pelo Detran. Se tiver transcorrido o prazo lá para a defesa, já tiver transformado multa, essa multa impedirá o documento, a emissão desse documento. Mesmo a pessoa tendo pago o IPVA, o licenciamento, é muito comum falar. Mas eu paguei o licenciamento. Pagou, mas o veículo não foi licenciado. O órgão executivo de trânsito precisa emitir o documento para que o veículo seja definitivamente licenciado.